Vick e RPM. Últimos episódios. Na minha ausência, acredito que a Vick vai perceber que existem outros caminhos pra sua vida, além dos karts e da velocidade. Caminhos que jamais a colocarão em perigo. Vou embora porque as amo mais do que tudo no mundo. E não quero mais prejudicá-las. Por favor, cuidem-se muito. Vick e RPM. Amanhã, às 7 da noite. Na Vick. Vick e RPM.